E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu quero trazer uma dica para você usuário do Chrome. Hoje você vai aprender como apagar os cookies e todos os dados de um site específico do seu navegador. Isso através do seu PC ou notebook. E eu vou te mostrar dois métodos para fazer esse procedimento. Para começar eu quero te mostrar a forma mais simples de fazer isso. Veja só. Na primeira etapa, vamos abrir aqui o Chrome. Aqui com o navegador aberto, você vai abrir o site que você deseja apagar os cookies e os dados em cash. No meu caso aqui será o site google.com. Então aqui com o site aberto, você clica aqui no cadeadozinho em cima da página. Depois você vai acessar a opção cookies e dados do site. Então clica nessa setinha aqui para o lado. E então você vai clicar aqui, gerenciar cookies e dados do site. Ao clicar nessa opção, ele vai mostrar para você todos os cookies e também dados que o seu navegador tem salvo daquele site. Então você vai clicar aqui na lixeirinha aqui ao lado, para você excluir todos os dados salvos. E se tiver um outro domínio, você também pode clicar na lixeira. Depois é só clicar em concluído. E agora ele mostra aqui, novas configurações de cookies entrarão em vigor depois que a página for atualizada. Então você clica aqui em recarregar, aguarda um pouquinho e pronto. Depois disso, os cookies e todos os dados daquele site específico são apagados. Agora, confira também um outro caminho para realizar este mesmo procedimento. Para fazer isso, você clica aqui nos três pontinhos. Aqui você vai acessar a opção configurações. Aqui nas configurações, você vem até privacidade e segurança. É a terceira opção do menu. Aqui, você vai acessar a opção cookies e outros dados do site. Aqui você vai rolar a página. E então você vai procurar a opção ver todos os dados e permissões do site. Então após clicar, você vai clicar aqui na barra de pesquisa e vai digitar pelo site que você deseja apagar todos os dados. Depois de ter digitado aqui, ele já vai aparecer o endereço aqui na parte de baixo. Então é só você clicar aqui no ícone da lixeira. E agora ele mostra aqui para você, limpar permissões e dados do site. E vai mostrar qual que é o site aqui. Aqui ele avisa que a sua conta será desconectada deste site, inclusive nas guias abertas. Então você clica aqui em limpar e pronto. Automaticamente a limpeza também já é concluída. Se você tiver com a guia aberta daquele site, vai mostrar para você que para aplicar as configurações atualizadas a este site, recarregue a página. Você clica aqui em recarregar e pronto. É assim que você consegue limpar os dados de Cooks e Cache de sites específicos no Chrome. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos aqui ao lado bem interessantes. É só clicar e conferir. Clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.